E aí, Jaca, como é que tu veio aqui para o Lago de Ferro? O Jaca tá sempre nas bocas, meu. Jaca é o cara que conhece o Metier. E qual é a tua história, Jaca? Onde tu veio? Bom, é o seguinte, galera. Eu sou cria do Tcharaju Carlos Gomes. Um dos caras que construiu o Pandorga na TVR. Só isso, meu. Muitos anos de sucesso na TVR. O que dá a gente tem, Jaca? Olha, isso é segredo que sabe, meu. Sou bocadreiro com os outros, comigo não. Jaca, e aí qual é a novidade que tu tem para nos contar? A novidade é que a partir de agora, a Lagoa TV vai mandar no pedaço. Até porque essa televisãozinha aí, sabe que essa televisãozinha é tipo Rede Bobo, o Escambau aí? Meu, isso aí, ó. Já era. Hum.